Olá! A sociedade ocidental e dita civilizada sempre ignorou os dramas vividos pelo povo dos países da África Negra, apesar da milenar exploração de suas riquezas através da colonização, em especial por Portugal, França, Holanda, Bélgica e Reino Unido. Só age com a ajuda humanitária em momentos cruciais e injustos. Mas desde o começo do século XXI, o continente africano tem ganhado importância global na política internacional, principalmente devido aos seus recursos energéticos. A importância econômica da África tem trazido, porém, outras consequências. O crescente número de ações militares nos Estados Unidos e a intervenção ocidental em conflitos de vários países africanos são um exemplo. As chamadas guerras por procuração têm devastado a economia, destruído os serviços públicos e provocado grandes fluxos migratórios. Além disso, a preocupação de novas intervenções internacionais cerca situações como a do sequestro de mais de 200 meninas na Nigéria, há quase um mês, pelo grupo islâmico radical Boko Haram. O governo da Nigéria diz que analisa todas as opções possíveis para libertar as mais de 200 garotas. A declaração foi feita depois de o grupo radical Boko Haram propor a troca das meninas por guerrilheiros presos pelo governo da Nigéria. O grupo tenta criar uma república islâmica no nordeste daquele país e combate o governo desde 2009. Estados Unidos e Grã-Bretanha enviaram especialistas à Nigéria para tentar ajudar a localizar as meninas. Uma campanha humanitária pedindo a libertação das mais de 200 garotas tem ganhado força, inclusive com a participação da primeira-dama americana, Michelle Obama. Além das situações de conflitos constantes, o quadro de instabilidade política e econômica do continente tem levado cerca de 150 milhões de habitantes africanos à fome e à falta de acesso a alimentos. Por que o mundo ocidental segue ignorando os demais africanos? Qual a alternativa é possível para que a África possa ganhar autonomia econômica, social e política? Este é o assunto que nós vamos debater no Mobiliza de hoje e contamos com a presença de Ana Lúcia Danilevite Pereira, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também Mamadu Alfa Diallo, doutorando no Programa de Estudos Estratégicos Internacionais da URCS. E Igor Castelano da Silva, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Lembrando que você aí pode acompanhar nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigada. O caso das meninas da Nigéria é apenas um, entre os muitos que revelam essa faceta cruel de um dos grupos terroristas da região, que inclui a violência sexual e também o rapto matrimonial. Por que essas práticas, pergunto a vocês, já conhecidas mundialmente agora, ainda não foram impedidas pelas organizações internacionais? Eu começo contigo, Ana Lúcia. Boa tarde. Bom, eu acho que uma primeira questão a ser levantada é que o sequestro de pessoas ou, vamos dizer assim, o terrorismo enquanto prática política não é um fenômeno africano, é um fenômeno mundial. E acontece, portanto, na África também. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que nós temos que considerar é que os estados africanos são estados recentes, são estados que estão se construindo e o problema ainda dos separatismos resultantes, né, herdados por uma disputa do período colonial permanecem. Então, nós temos que levantar todos esses problemas para entender exatamente o que está acontecendo. Evidentemente, há aí um problema político a ser enfrentado que sensibiliza, evidentemente, o mundo em função de se tratar de um grande número de meninas, né, muitos jovens. Mas temos que considerar a raiz do problema, né, a raiz do problema está numa disputa de poder político dentro do território nigeriano e que demonstra essa fase ainda transitória, né, de construção estatal. E isso diz também, né, da realidade de outros estados africanos. A saída para esses conflitos, Igor, é, então, pegando as palavras da Ana Lúcia, muito mais política e social do que ideológica, como já foi anos atrás? Eu acho que, justamente, a gente tem que pensar em uma solução que seja menos vinculada à questão, à análise do problema como problema religioso. A religião, ela está envolvida no problema, mas a origem do problema não é necessariamente religiosa. A gente tem na Nigéria uma disparidade regional muito grande no que diz respeito, sobretudo, a recursos econômicos que vem, que são explorados geralmente no Vale do Níger, né, na costa da Nigéria. E há uma dificuldade, inclusive, no processo de construção do Estado nigeriano, no pós-independência, de aglutinar três diferentes regiões, né, a região leste, a região oeste e a região do norte na Nigéria. E a região do norte na Nigéria, ela vem sofrendo com alguns problemas, como, por exemplo, o avanço do Saara para aquelas regiões que antigamente tinham algum tipo de produção agrícola. Além disso, tem novas descobertas de petróleo no Vale do Chado, né, na Bacia do Chado. Então, bom, em termos de soluções, a gente pensar em soluções, a gente tem que também pensar nessas questões socioeconômicas, né, ou dar alternativas para essa população, além, obviamente, do governo ter que estabelecer uma capacidade de coerção em relação a esses grupos. Mas esse problema não é um problema nigeriano, como a professora Ana Lúcia mencionou. Ele também é um problema regional. Ele envolve, né, um problema de construção dos Estados que estão ali na região do Saara. E essa região do Saara está sendo muito propícia nos últimos anos, sobretudo, para o trânsito de grupos irregulares, né. Por causa disso, sobretudo, que alguns programas, inclusive de grandes potências externas ao continente africano, estabelecer algumas operações lá. A gente não sabe muito bem a consequência, né, as consequências dessas operações. Se elas vão solucionar o problema, se elas vão trazer mais problemas ainda para o continente africano. Esse é um grande ponto de interrogação que fica na nossa mente. Pois é, né, Mamadu, a África como um todo, o continente, possui muitas reservas minerais conhecidas, como ouro, cobalto, cobre, diamante e até o coltã. E é explorado por diversos países e até pelos próprios grupos rebeldes. Queria saber a tua opinião. Quais são os interesses do Ocidente para essa divisão da África e por que ela é tão explorada? Boa tarde. Eu acho que é uma bela pergunta. Primeiro, eu tenho que dizer que a África serviu e continua servindo sempre como a base, como a fonte de resolução de problemas econômicos para o Ocidente. Sempre a África vai servir controlada pelo Ocidente e devido à imansidade dessas riquezas, devido à história política, à história desses países, à colonização, tudo que vem depois da forma como a gente conseguiu a descolonização desses países e o neocolonialismo se implementou dentro do continente. Eu acho que, ainda assim, é difícil a gente não pensar que o Ocidente vai abrir mão desse recurso. É óbvio que os desafios voltam, os desafios são dos africanos, são os africanos que devem tomar as providências para realmente sofrer, mas sofrer independente. O que tu acreditas que precisaria mudar? Acho que precisaria mudar, um, evitar a dependência. Teria que mudar primeiro a forma de acesso ao poder político, a forma de construção de Estado que nos é imposto. As nossas fronteiras não são fronteiras, são fronteiras da colonização. Isso não quer dizer que a gente vai remeter em causa ou vai eliminar, questionar essas fronteiras. Podemos questionar, mas também há outras possibilidades. A integração regional é uma delas. A gente pode ultrapassar esses problemas fronteiras criando espaços maiores. Só que, para que isso aconteça, a gente tem que acertar a questão de acesso ao poder político internamente. É a questão de exploração e de divisão das riqueiras internas. E isso tem sido um problema muito maior. Eu acho que, ainda assim, continua sendo. A gente não tem uma independência, entre aspas, que a independência precisa ser conquistada ainda. De que maneira poderia se conquistar essa liberdade, especialmente dos civis, que são os que mais sofrem com essa divisão na África, Ana Lúcia? Bom, vamos pensar que a África hoje é novamente um palco de disputa. E é muito semelhante ao que foi no final do século XIX. No entanto, nós estamos falando de novos atores nesse jogo. Não só a permanência ainda dos interesses do Ocidente, no continente, as novas relações que estão sendo estabelecidas com outros países, chamados países emergentes, a exemplo do Brasil, da China, da Índia, e outros países também, árabes, Irã, Israel, Turquia, que vem incrementando seu relacionamento com os países africanos. E ainda, nós temos que pensar num tempo necessário para que as elites políticas nos Estados africanos amadureçam no sentido de realmente estabelecer um projeto de desenvolvimento autônomo próprio e que possa, então, a partir de então, manter relações simétricas. O que ocorre ainda hoje é que alguns países africanos estão ainda sob julgo de um domínio externo. Principalmente, o ex-espaço colonial francês ainda é um espaço muito assediado pela França, por exemplo. Mas essa realidade vem mudando porque esses Estados que estão se construindo, eles vão gradativamente amadurecendo e se transformando em Estados com capacidade para um novo tipo de interação internacional. Então, eu vejo hoje no continente africano processos muito positivos. Nós temos hoje a possibilidade de observar países, chave na região, que têm uma agenda africana, que têm uma percepção da necessidade de uma agenda autônoma no sentido de garantir os interesses da construção desses Estados e das suas sociedades. Então, nós temos que dar esse tempo também porque nós esquecemos que são Estados que alguns não têm meio século de existência. São Estados que ganharam sua independência no final da segunda metade dos anos 70, início dos anos 80, o fim do apartheid na África do Sul aconteceu na metade dos anos 90. Então, são todos processos muito recentes e, ao mesmo tempo, isso tudo tem que acontecer muito rápido para que esses países tenham uma interação adequada e que possam garantir o seu desenvolvimento e as condições de bem-estar das suas sociedades. Então, isso vem avançando positivamente. Mas ainda, como eu disse anteriormente, nós temos uma nova etapa, vamos dizer assim, hoje, no início do século XXI, mostrou uma nova fase onde a África emerge como espaço estratégico e, no nível mundial, manter relações com a África, hoje diz dos projetos de desenvolvimento de muitos outros Estados. Então, temos que acompanhar com um olhar atento porque, ao mesmo tempo em que os conflitos existem, em que os problemas existem, processos muito positivos estão se desenvolvendo também no espaço africano. Professor Igor, quais são as maiores causas dessa violência e de que forma esses desafios, essas disputas internas podem impactar negativamente nas novas relações comerciais que estão se formando, na atração desses novos países que talvez possam auxiliar o continente? Olha, as causas desses conflitos são diversas. A gente não pode pensar em uma causa única para problemas complexos. Ciências sociais, a sociedade é um ambiente complexo. Então, a gente não pode pensar em uma causa exclusiva. Quais são algumas delas? Algumas delas, por exemplo, o processo de... A gente teve agora... A gente está tendo, nesse momento, a lembrança dos 20 anos do genocídio de Ruanda, que é uma das marcas da década de 90 na África. A continuidade do que, por exemplo, o professor Vizentini chamou de a década perdida dos anos 80 na África. Foi uma década de crise econômica, de problemas de inserção da economia no sistema internacional. A mesma crise que a gente sofria aqui no Brasil, na América do Sul, os africanos sofreram de maneira exponencialmente maior. Então, a década de 90 teve esses momentos de dificuldade, sobretudo, porque houve uma mudança estratégica. A saída da União Soviética gerou um impacto importante na África, um vácuo de poder, que foi tentando ser correlacionado por Estados Unidos e França no continente africano. Então, a década da União Soviética,